E outra coisa aqui, falando português correto aqui, porque o ouvinte tem que saber, Vanderlei. O ouvinte tem que saber aqui algumas coisas. O que é comentado nos bastidores da bola. Não é só nos bastidores do São Paulo, nos bastidores da bola. Por exemplo, Diego Souza saiu do São Paulo, mas é um cara que ajudou o São Paulo no ano passado. É um cara que foi artilheiro do São Paulo no ano passado. É um cara que se tiver afim, é um cara que joga pelo grupo, joga pelo técnico. O Jorginho Cantinflas estava aqui outro dia e falou que o Diego Souza é um cara que te leva para título. Te carrega no ombro e te conduz a título, a conquista de campeonato. A fama do neném é totalmente a contrária. Se o neném não tiver afim, ele derruba até aquele que eu estou mentindo. Aqui eu fui eu que catei o Brenner aqui pelo pescoço e tirei. Em um dos jogos da comemoração de uns gols na direção do Aguirre. No Vasco da Gama, fui eu que coloquei a fama no neném. A fama no neném não é boa no futebol. Tem um monte de jogador que fala mal do neném por aí. Eu não sou amigo do neném, não tenho relação nenhuma com o neném. Eu não posso falar isso. Eu, pessoalmente, mas estou dizendo o que eu ouço. O que eu ouço do neném é isso. A fama dele é péssima nos bastidores. Agora, o que você ouve e também o que as imagens mostraram, N vezes, ele torcendo o nariz por ser substituído ou ter ficado no banco. Isso não é uma postura de quem colabora com o técnico. E aí Claro.